Música ... dos wards e não só montam, como eles também podem atacar junto com estes wards eles também tem uma grande variedade de armadilhas novas inclusive podem ativá-las à distância os acanos, a evolução dos bruxos, eles deixam de ser personagens que são mais focados em dar grandes danos e passam a ser personagens que são especializados em causar status negativos então, por exemplo, um tetravórtex é uma habilidade que você pode causar até 4 status negativos no álcool então ele torna-se uma classe muito mais estratégica do que as evoluções anteriores o sicário, ele agora possui diversas habilidades de criação de novos venenos e também se especializou em habilidades de esquiva e o mecânico vai ganhar agora uma armadura e que diversas habilidades novas são baseadas nessa armadura nova como por exemplo, lança-chamas, meteoradora então eles se vestem com essa armadura mecânica e ganham muitas habilidades diferentes o relegado, ele começa a aprender o uso de tintas para, na verdade, enganar o oponente esse aqui é um exemplo em que ele pinta um buraco no chão estilo desenho animado antigo e o personagem cai em uma armadilha em que ele fica totalmente imobilizado e o Shura uma das classes mais populares ganha em obra ainda mais habilidades ofensivas e diária a dupla trofadora e musa continuam com vários poetos que servem para dar suporte mas eles também tem algumas habilidades especiais que prometem mexer um pouco com essa mecânica simples como por exemplo a possibilidade de cancelar canções de adversários e o guardião real ele torna-se, na verdade muito mais defensiva do que ele já era esse é o defensor supremo ele tem várias habilidades para impedir que os seus saqueados ele próprio também danam e ele monta nesse grito que também é uma montanha muito legal o bioquímico vai ganhar evoluções novas para os homônipulos, os homônipulos S como aquele ali ele também vai ganhar algumas skills que são baseadas em fabricação de bomba ou utilização de plantas ele vai se tornar uma classe mais agressiva e versátil e o feiticeiro que é o mestre dos elementos ele vai ganhar agora muitas habilidades ofensivas ele não vai ser apenas uma classe mais voltada para suporte ele vai realmente ganhar algumas habilidades interessantes inclusive a possibilidade de invocar alguns elementais que vão atacar junto com ele para começar pelo que sabemos até agora é o único país que vai fazer atualização em duas partes atualização vai ocorrer agora em 2010 e essa diferença de tachos vai permitir que vocês possam explorar o início desse update na verdade conhecendo um pouco mais sobre as primeiras mudanças mais relacionadas à tabela de experiência aos mapas aos monstros e equipamentos então é uma primeira adaptação a essa grande mudança e na segunda parte virão as classes 3 as esperadas classes 3 então na verdade uma das coisas que a gente gostaria de focar nessa divisão é que mais pessoas estejam aptas a se tornar classe 3 porque a primeira parte vai trazer a mudança de experiência vai se tornar mais fácil do jogo então quando as classes 3 forem produzidas mais pessoas poderão experimentar essa grande mudança no jogo e para celebrar esse update nós faremos é claro um grande evento de roleplay para quem gosta vai ser um evento que é muito interessante da grande aventura e pela primeira vez nós gostaríamos de desenvolver alguns suites aqui na Level Up para que vocês possam experimentar o roleplay do jogo de uma forma diferente então vários livros vão ser introduzidos no mundo e vocês poderão encontrar esses livros e explorar por conta própria sem que isso dependa da intervenção do GM direto ou então de algum horário marcado ou coisa assim a história que nós vamos fazer pro roleplay da renovação ela poderá ser explorada em qualquer momento e ela vai estar espalhada por toda a mídia e uma das coisas que nós também gostaríamos de fazer ao contrário do KMO que não teve reset de habilidades e atributos nós da Level Up gostaríamos que os nossos jogadores tivessem a oportunidade de fazer esse reset que afinal é uma mudança muito grande que virá com a inovação então nós achamos que é muito injusto que todos os jogadores possam experimentar essas habilidades novas essas mudanças que virão com a inovação de uma forma livre então uma das coisas que nós traremos é justamente o reset de habilidades e status então é isso pessoal muito obrigada pela atenção de vocês e acompanhem mais novidades da inovação em breve logo começa nosso beta teste espero vocês lá tchau tchau